Música Eu brincando, afinei minha viola Pra contar e não me apadecer Tô contando a verdade ao nome Para quem precisa saber Eu fui noivo de uma prenda linda Do lugar em que me vi nascer Uma cidade vizinha e essa moreninha Me vendo sofrer Música Eu moro aqui bem distante Bem longe da linda flor A lembro e tenho saudade Daquela que foi meu amor Tô sofrendo e ela também E passando a mesma dor Eu morando ali bem juntinho Não vivo sozinho lá no interior Tô nascido no chão brasileiro e criado no Paraná Me dizer saber do meu nome Não precisa nem perguntar O meu nome não é tão difícil É custoso pra te lembrar Tô contando e eu peço licença Na sua presença que eu vou ensinar Tô contando e eu peço licença Na sua presença que eu vou ensinar Música